Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O governo brasileiro se reuniu hoje com a diretoria da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para discutir a entrada do Brasil na organização. Com sede em Paris, a OCDE trabalha para aperfeiçoar políticas públicas e trocar experiências entre os países-membros. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico conta com 35 membros e o Brasil é considerado um parceiro estratégico. De acordo com o governo, fazer parte da instituição vai trazer novas oportunidades para o país. Nós sabemos que os benefícios de um processo desse é justamente a gente melhorar a nossa crítica, a gente aproveitar para fazer as nossas reformas olhando as melhores práticas do que o mundo já fez. Então, a entrada na OCDE nos permite fazer essa revisão crítica. E a partir do momento que somos membros, nós estamos discutindo as melhores políticas públicas com os países que têm trabalhado para um melhor desenvolvimento. A OCDE deve decidir sobre a adesão do Brasil e outros cinco países em setembro. Nosso país já participa de mais de 20 comitês de organização e aderiu a 36 instrumentos legais. O Brasil foi aceito no processo de acessão. Nós temos que sentar com eles e desenhar o roadmap, o mapa da estrada, para nos tornarmos membros. Então, tem que ir uma comitiva para lá para fazer a discussão de quais os instrumentos que vamos revisar, em que momento, como é que vai ser o nosso trabalho, o nosso programa de trabalho. A nossa intenção é que esse programa tenha uma governança de alto nível para que nós possamos fazer um processo com celeridade. Precisamos desenvolver o país, precisamos de reformas e essas reformas têm pressa. Em todo o mundo, o tabagismo está entre as principais causas de morte evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes em 35% e o número de fumantes passivos em 42%. Os dados foram divulgados hoje, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parar de fumar não é fácil. Nos primeiros seis meses é difícil, né? O vício sempre puxa a gente. Você tem que querer e tem que esforçar e é difícil. E a pessoa pode ter recaída e tem horas que você vai ter vontade. Esta ação, na rodoviária de Brasília, um dos locais mais movimentados da cidade, é para conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. O tabaco hoje já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como a maior causa de morte evitável no mundo. A doença mais importante causada pelo cigarro é o infarto agudo do miocárdio, é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgaram dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Nos últimos dez anos, o número de fumantes no Brasil caiu 35%. Passou de 15,7% em 2006 para 10,2% em 2016. Já o número de fumantes passivos caiu 42,5% em oito anos. A proporção de pessoas que não fumam, mas mesmo assim são expostas à fumaça do cigarro, caiu de 12,7% em 2009 para 7,3% em 2016. Mesmo com políticas públicas de combate ao fumo, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda registra 428 mortes por dia causadas pelo tabagismo. Um hábito que custa ao país 60 bilhões por ano em despesas médicas. Estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde. Ainda sobre saúde, o Rio de Janeiro ganhou uma arma no combate a dengue, zika e chikungunha. E essa arma é o próprio mosquito. Pesquisadores da Fiocruz querem substituir os Aedes aegypti, transmissores da doença, por mosquitos que são inofensivos. A Fundação já fez testes em pequenas regiões da cidade. E os cientistas descobriram que este novo mosquito sobrevive no clima do Brasil. A iniciativa é parte de um projeto mundial sem fins lucrativos e é replicada em nove países. A Fiocruz acaba de liberar uma grande quantidade de mosquitos Aedes aegypti, em 10 bairros do Rio de Janeiro, na região da Ilha do Governador. Mas estes não são mosquitos comuns. Eles foram inoculados com uma bactéria, a Volbachia. Este cientista explica que os descendentes das fêmeas inoculadas também nascerão com a bactéria, o que torna a técnica natural e sustentável. A Volbachia está hoje em cerca de 40 localidades do mundo. Em todas elas, não são 40 países, em todas elas, verificamos que não houve transmissão local de dengue acontecendo, aquelas epidemias com casos acontecendo, epidemia local. Para aumentar a produção de mosquitos, a Fiocruz criou um grande laboratório. Atualmente, são produzidos 600 mil ovos por semana, e a expectativa é que a produção alcance um pico de 3 milhões de ovos. Além da liberação do ambiente, a produção será usada para a manutenção da colônia e para desenvolver pesquisas. Este agente comunitário de saúde conta que muita gente estranha que soltar mosquitos possa ajudar a combater doenças. E ele acredita que, assim como a tecnologia, informação é uma arma fundamental contra a dengue, a zika e a chikungunha. A gente explica que esse mosquito não contamina, muito pelo contrário, ele imuniza o outro, entendeu? Mas sempre alertando que é muito importante continuar com o trabalho que era feito antes. Aquela água no pote, aquele lixo que tal, aquele mato, pneu, tudo isso tem que ter continuidade, porque senão o projeto não funciona. O projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil vai chegar a diversas áreas do Rio de Janeiro até o fim de 2018. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.